Galera, acabei de chegar aqui na cidade do ganhador do carro, que é Jaraguá do Sul, Santa Catarina. É Santa Catarina aqui, né? Então olha só que legal, a gente já combinou aqui com esse rapaz, ele tá dando um talento no carro, ele tá jogando um produto que vai arrancar os mosquitos da frente do carro. Porque, aí ó, pode aproveitar pra deixar a sua divulgação também. É isso aí galera, isso aqui é a Nobre Car, é uma marca aqui da região, um fabricante aqui. E esse é um produto específico pra remover esses bichinhos de estrada aí, né? Eu fiz certo, né? É melhor deixar os bichos e depois tirar assim do que passar a escova de posto, né? Com certeza, com certeza, é isso aí ó. Nobre Car. É isso aí galera. Seu nome é qual? Messias. Messias. Quer me seguir lá? É arroba dvc distribuidor. Aí galera, então já tá a divulgação dele, ele é da região aqui. Então ele vai dar um talento no up, pra quê? Pra gente chegar e captar a reação do dono, né? Com o carro novo bem limpinho, né? Melhor do que chegar com o carro parecendo um chapéu velho lá, né galera? Então é isso aí. Ele é o Johnny de Santa Catarina. Ele é o Johnny de Santa Catarina, galera. Então ele vai dar um talento aqui no up, aí a gente vai chegar lá e vamos captar a reação do dono. Ele não viu o carro ainda, eu já cheguei aqui. Vou lavar. Aí parece que tem um pessoal do clube do up aqui da região, a galera. E bom, vai ser legal, tá galera? É isso aí. Falou. Fala galera. O up tá zero imaculado. Nós estamos... Oh, inclusive é perto da Volkswagen. Eu tô chegando aqui, ó. Vou pôr a GoPro na cabeça e agora a gente vai pegar a reação do proprietário do up, tá galera? E detalhe... Aí galera, chegou. É isso aí galera. Aí ó, cadê o dono? Cadê, cadê? Parabéns, cara. Valeu. Porra, cara. Aí ó. Chegou, demorou, mas veio. Nossa senhora, cara. Olha a roda que aconteceu com ela, ó. Não, nem mostrei, mas não. Não, já mostrei no vídeo. Tranquilo, tranquilo. Agora o pneu é bom, porque era pra ter feito o bolho, hein? Pra mim era pra ter explodido isso aí. Não sei como que não explodiu. Caralho, velho. Porra, demorou, cara. Quer me matar? Ah, nossa, até eu. Caralho, velho. Conhece o carro aí? Nossa senhora. E o som dele, da Fender? Só que tem que conectar o Bluetooth pra você ver o som dele. É bom pra caramba. Você já andou no Stage 3? Vai lá dar uma volta. Aliás, vamos lá dar uma volta. Calma aí, Zuc. A gente sai daqui e já vai puxar. Vamos. Beleza? Aqui tem muita gente, eu tô meio perdidão, mas... Provavelmente o pessoal deve me conhecer, mas eu não conheço e eu fico meio perdido. Eu tô acostumando com isso aí ainda. Você tá em casa, mano. Gostou de bonéário, velho? Hã? Gostou de bonéário? Massa pra caralho, nunca tinha ido lá. Ficaram acordados até 7 horas da manhã pra ver o pôr do sol. Ficamos. O nascer do sol, né? Vai acabar a bateria disso aqui já já. Aí, Jô. É seu, velho. É seu, né, Nini? Muito diferente do vídeo ou não? Diferente, mas é mais bonito ao vivo, né, cara? Cara, isso é uma coisa que todo mundo fala, cara. Todo mundo fala que... Na foto não fica bonito. Tu bate e não... Tem uma ali que tu acertou ali da traseira ali no parque. E a lanterna de neblina? Isso aqui é item exclusivo, cara. Eu não vi, isso aqui deu um trabalho, né? Deu. Lanterna de neblina. Diz um cara que tem um outro com isso aqui aqui no Brasil. Falei, bom, eu não vi ainda. Cadê a foto, né? Mas tem aí a ponteira, o som da Fender. Ah, uma coisa que eu ia te falar. Quando eu fui tirar o para-choque desse carro pro cara instalar as lanternas, ele ficou com as tampinhas, eu tenho que pegar, vou mandar por Sebex pra você, tá? Tranquilo. Aí... Nossa, anzeira. Pera, que isso aqui eu nunca sei. Ah, vamos conectar o Bluetooth, vamos botar a música lá. Aí, ó, o som da Fender. É, é o caralho. Escuta o som lá pra você ver. Conecta o Bluetooth aí, deixa eu tirar o meu. Você é a mãe dele? Ah, que legal, hein? Olha, galera, a mãe do ganhador aqui, hein? Quem que é o pai? Você que é o pai? Me ajuda, me ajuda, me ajuda, aparece o dono aí. É isso aí, chegou. Chegou. Aí, tudo imaculado. Beleza? Beleza, meu. Pão. Trouxe a nave? Trouxe, cara. Deu tchau pra ela. Ah, é foda, né? Toda despedida é dolorosa, né? Esse aqui é o ganhador, é ele? Ele que é o ganhador. Ele que escolheu o número pra ele. Você acredita? Foi eu que escolhi? Ah, escolhe qualquer um. Falei, peguei o dedo, coloquei a primeira na planilha, assim, e saiu lá. Na brincadeira foi a 415, né? Depois ficou ali, né, cara? É, ficou. O próximo é o 413. Olha, é legal ver o cofre do motor todo original, não tem válvula. É 100%. Tem um torque 1 só. O que você está digitando? A turbina é aquela híbrida, né? É, a turbina dele é híbrida. O Geli, você vai jogar lá em casa? Oi? O Geli tá em casa. O Geli tá lá em casa. Quantos tem, né, de Goiânia? Campo Grande. Tá ali no painel, deu 1.300 e pouco. Da minha casa até aqui. É, na verdade, deu um pulo em balneário, né? Aí voltou. Mas eu zerei a trip saindo de Campo Grande. Tudo deu que conhecer. Pode desliga lá, quero ouvir o som. O som, ele é extremamente agradável, você vai ver. Que massa. Não é nada assustador. Ah, vai tremer tudo. É um negócio OEM. Padrão OEM. Ficou muito alinhado. Ficou muito alinhado. Isso aqui não é nada inventado. Lá na Europa, o Up tem esse som da Fender. É o mesmo som do Fusca, né? É o mesmo som do Fusca. Olha como ele treme. Oi? Daqui 10 meses ou daqui 6? Ah, não sei. Preciso sossegar um pouco, né? E aí, bom, cara? Tá mascando o fumo? Não. Vamos ver o que ele vai achar do som. Não, tô emocionado. Meu Deus. Conseguiu parear o Bluetooth? Tá difícil, cara. Eu quero... E a saída do RS3 aqui, legal, né? E o Uau, né? É, o Vitor... Agora, eu juro por Deus, mais legal do que isso aqui é dirigir o carro. É. Eu tenho um amigo meu lá em Campo Grande. Cadê o Locatelli? Cadê o Locatelli? Sabe aquele cara que tem aquele Golf com a faixa vermelha lá em Campo Grande? Você viu quando ele falou, ele andou nesse aqui e quis jogar o Golf dele fora. Eu falei, não é possível. Não, ele falou, amor de Deus. Tu puxou com a 320 o turbo lá, tá lá. É um 200 cavalos? É um 200 cavalos e tava stage 1 ainda, que é lá. Tava stage 1 ainda. Ó, o povo aqui gosta de bufuca? Gosta. Gosta. Nada. Não, já é ali stage 1 ali. Ah, é? Ali dentro ali. Então, tiraram uma foto, mostraram pra mim lá. Depois vou dar uma olhada nele. Era a cor que eu queria lá em Campo Grande. Eu falei, eu vi. Tu queria essa cor ali. Eu queria aquela cor. Cara, Campo Grande, apesar de ser uma capital. É interior, né? É pior que interior lá. Os caras tem medo de vender carro lá. Mas o meu vem sem rio, sem sono. O coração tão bonito, sem dono. Ia ficar em casa, mas mudou de bordo. Deve tá cansado, é rico de dinheiro. Outro rap, outro back, outro beijo. Meu Deus, é muito bem. O som, ele é interno. Você tem que andar lá pra você sentir a vontade nele. Tem mais desejo. Outro mundo pra poder sonhar. Tá fazendo mais estragos que vão de 40. Vamos lá. Vamos já pro rolê e já vamos churras. Vamos! Vamos! E aí, beleza? Nada, que isso? Está imaculado. O que achou? Está novinho, né? Eu acho que o Johnny está mais emocionado contigo do que com o carro. Será? Quem? Olha o Dutu, cara. O moleque ali. Dá pra cheiro ou não? Dá pra cheiro ou não? Não, caralho. Essa é... Era programada? É, gente. Então, cara, é impressionante. As coisas vão dando tudo errado. Tipo assim... Mas deu tudo certo, graças a Deus. Deu. Oi? Essa placa... Quem é meu inscrito sabe. Essa placa... O Civic não. O Civic eu comprei é usado. É 2007. O QAP0001, esse aqui é QAS, e o Jetta é QAU. É tudo QA0001. Só muda uma letra. O azulão está gostando. Ele é maravilhoso, cara. Isso aqui é envelopado? Esse é... Olha que legal esse carro, cara. Olha que legal esse carro, cara. Olha que legal. Ele é envelopado. Envelopado. Olha que legal, hein? Eu queria envelopar dessas cores, assim, uma coisa... Coisa diferente. Olha que legal, né? Olha que legal. Olha que legal. É... Eu ia envelopar o Up de Nardo. No começo do projeto era envelopar de Nardo. Só que daí eu falei, cara... Ah, vai assim mesmo. Porque eu nunca vi um Up GT em Nardo. Eu quis fazer uma cor que chamasse a atenção, porque é o meu trabalho, né? Então, eu queria também fazer uma cor para... Porque todo mundo, na hora que eu passo, ah, eu falo, ah, é o azul, entendeu? Apesar de que o Up GT, como não tem muito igual, não precisa nem envelopar. Ele já chama a atenção por si só. Mas, por exemplo, no Jetta, eu queria envelopar. Tipo, um negócio assim mesmo. Agora, lá em Campo Grande, mais uma vez, não tem quem faça isso aqui. A gente está numa capital... Eu tenho até vergonha de falar... A gente está numa capital lá e não tem um cara que faz um negócio desse aqui lá. Para não dizer que não, né? O Rezé, que envelopou aquele Golf GT de Nardo, veio um cara aqui de Santa Catarina para ir lá envelopar. Foi de Florianópolis o cara. Teve que pagar passagem, o cara foi lá. Vamos, vamos, que eu estou com fome. Vamos lá, Edu. Vamos, Locatélia, que nós não almoçamos. Quem é que vai dirigir meu Up? Vai, eu te digo.